É Márcio Torres Oliveira Cantando muitas realidades Vem comigo assim ó Deus não tá sendo fácil Longe do Senhor Longe do Teu amor Deus eu vejo os meus erros Eu não sou perfeito Senhor meu Deus me perdoa Eu me envergonho de mim Quebrantado estou aqui Me perdoa Eu quero voltar Deus eu te quero por perto Meu Deus me perdoa Mudar o meu ser Uma nova pessoa Deus eu vivo sofrendo Felido sozinho Mas eu quero viver o Teu plano Deus comigo Deus eu te quero por perto Meu Deus me perdoa Mudar o meu ser Uma nova pessoa Deus eu vivo sofrendo Felido sozinho Mas eu quero viver o Teu plano Deus comigo Teu plano comigo Deus eu vivo Aht Rise Deus eu vivo Fácil, longe do Senhor, longe do teu amor Deus, eu vejo os meus erros, eu não sou perfeito Senhor, meu Deus, me perdoa Eu me envergonho de mim, quebrantado estou aqui Me perdoa, eu quero voltar Deus, eu te quero por perto, meu Deus, me perdoa Mudar o meu ser, uma nova pessoa Deus, eu vivo sofrendo, ferido, sozinho Mas eu quero viver o teu plano, Deus comigo Deus, eu te quero por perto, meu Deus, me perdoa Mudar o meu ser, uma nova pessoa Deus, eu vivo sofrendo, ferido, sozinho Mas eu quero viver o teu plano, Deus comigo, teu plano comigo Eu quero viver o teu plano, Deus comigo, teu plano comigo